Uma gássia, uma gássia, uma gássia. E guarda lá pra ir papel? Tem, tem, peraí. Nossa, coitado da menina. Vai tirar mesmo. Vai tirar mesmo esse mundo. Segura a mão dela, Rafa. Ela tá esperando. Ela falou, o Anaya vai, pai. O Anaya vai. Pra ele tirar meu dente. Vamos ver, vamos ver como é que tá esse dente aí. Olha aqui, olha aqui. Mostra o dente aí. Ah, assim, ó. É, assim, ó. É, assim, ó. Atendimento... Atendimento a domicílio. Vai pra pagar, tem que pagar ele depois. Dá a mão pro pai, pra você não ficar com medo. Olha lá, atendimento a domicílio. Toma pra trás. Ó. Gente, só um pouquinho. Pronto. Tio promete pra você. Pronto, pronto. Lendo eu. Lendo eu. Daqui, Tio. Pronto. Vamos pôr um guardanapo aí. Olha lá, Rafa, ó. Olha lá, faz implante de graça. Olha lá, deixa eu pôr o guardanapo aí. Tá vendo? Eu sabia que eu ia ter que atender, por isso que eu aproximei a mão. Começou bem o negócio. Acidente você já sabe o que você faz, né? Corre lá, né? Tá parando ali. Jove em cima da... Jove em cima da casa, né? Jove em cima da casa. Tá parando ali. Pô, daqui uns 15 dias que ele lá vai sair. Eu achei que ele ia sair. Mas tá parando ali. Eu achei que ele ia sair. 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 Acorda, acorde. Ô, ô, olha pra cá. Vanda aqui, ó. Vanda aqui, ó. É que vem pra pertinho. É mais pertinho. É mais pertinho. Olha lá, janelinha, janelinha. Tá parando. É que eu pego... É que eu pego...